Meu coração está triste solo Por ti suspiro, cariño, por ti solo Porque não o has visto Sou para ti, corpo e alma Minhas dias passam com tristeza E me pergunto, por que me faz isso? Tu, en serio te digo Sou para ti, corpo e alma É tão difícil de creer Não posso imaginar Que tu recheces, meu amor Acaso pretende que pareces a vida Se a menos puderá Um chance mais Minha vida nas tazas siembra pedazos Tu sabes, sou tua Uh, de tomarme Felizmente me rindo No, para ti Cuerpo e alma No, para ti No, para ti